Imagina comigo o seguinte, uma família. Nessa família, a esposa está com esse relacionamento, com um homem vivendo normalmente, e ela tem uma irmã mais jovem. Essa irmã é uma adolescente. Essa adolescente chega e fala para a mãe que está tendo um relacionamento, ou melhor, relacionamento nada. Ela chega e conta para a mãe que foi abusada, que foi violentada pelo próprio cunhado. A sogra do autor, ao receber essa informação, o que ela faz? Chega e vai contar para a filha. Minha filha, o seu marido drogou a sua irmã e teve relações sexuais com ela. O que essa mulher faz? Ela acredita no que a própria mãe está contando? Ela acredita no que a irmã mais nova está contando para ela? Ou ela continua confiando e acreditando no marido e que tudo isso é uma invenção da cabeça da irmã e que não aconteceu? É para isso que existe a Polícia Civil. O caso chega. A Delegacia de Proteção à Criança, à Mulher, ao idoso e ao adolescente, lá de São José, a ADP-CAMI. A ADP-CAMI, com seus profissionais, com seus psicólogos, com os exames periciais, chama a vítima, a adolescente. A adolescente, na presença da mãe, vai até a delegacia de polícia e conta o que aconteceu. A análise policial é a seguinte. Realmente, realmente, essa adolescente foi violentada pelo próprio cunhado, que continua o relacionamento com a irmã da vítima. E a irmã? A irmã continua acreditando em quem? No seu companheiro. Não acredita na mãe, não acredita na irmã mais nova e continua acreditando no companheiro. Mas a polícia, ao fazer a investigação, você vai ver agora, traz para mim as imagens do que os policiais encontraram na casa desse homem. Vejam só o arsenal que foi apreendido pela ADP-CAMI de São José. Aqui nós temos três pistolas, mais três revólveres e além dessas seis armas curtas, pistolas e revólveres e uma quantidade expressiva em munição, olha aqui o armamento que a polícia encontra. São seis espingardas de cano longo, calibre 12, utilizadas justamente por praticantes de clubes de caça e tiro, algo que é legal, você pode ter. Mas desde que todas essas armas estejam com seu registro em dia através da Polícia Federal, do Exército Brasileiro e do próprio clube de caça e tiros que você frequenta. Agora vejam o que fala o delegado Leonardo sobre esse caso, o motivo da apreensão de todas essas armas do homem que está sendo acusado de violentar sexualmente a própria cunhada. Foi instaurado inquérito policial no final do ano, ali em dezembro, para apurar o suposto estupro de vulnerável de uma menina de 13 anos. No decorrer das investigações, apurou-se que o investigado, a gente não vai divulgar o nome por questão de segurança, ele teria inclusive drogado, fornecido drogas para adolescente e ele praticou várias vezes sexo com ela na casa deles. Verificou-se ali através de relatório psicológico que a criança foi atendida por uma psicóloga policial, que os estupros foram recorrentes. A própria família ali, a mãe dela denunciou da vítima, né? E durante o decorrer das investigações, a mãe da vítima fez um BO, um boletim de ocorrência que estava sendo ameaçada pelo investigado. Foi representada pela busca e apreensão na sua residência. Por uma surpresa, nós encontramos uma grande quantidade de armas e munições. Foi uma das maiores apreensões de armas na cidade de São José. Como ele era atirador ali, o investigado, e tinha permissão do exército para ter essas armas em casa, só foi apreendidas e, posteriormente, elas serão encaminhadas ao exército. Foi comunicado à Polícia Federal e ao exército sobre a apreensão das armas. E no final do mês retrasado, foi concluída a investigação e ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. E, posteriormente, eu representei pela sua prisão preventiva, a qual foi definida na data de ontem e cumprida hoje. Na questão das armas, embora a artiradora não tinha mais a licença, a autorização para estar com essas armas? Ele estava com elas de forma irregular, porque todos os documentos das armas estavam vencidas. Embora ele tinha autorização para estar com elas, mas ela estava tudo vencida. Duas situações. Das armas, ele tinha autorização, mas essa autorização estava vencida. Mas a polícia só chega a essas armas porque a sogra faz a denúncia. Porque a única alternativa que essa mulher viu para defender a filha mais nova, imaginando que também estaria defendendo a outra filha, seria procurar a delegacia e fornecer todas as informações possíveis para tirar esse homem de circulação. Que a polícia não divulga o nome, a identificação dele, para preservar a vítima, que é adolescente de 13 anos. E eu conversei com o delegado e perguntei, mas delegado, mesmo fornecendo todas essas informações, a companheira desse homem continua acreditando nele? Veja o que o delegado respondeu. Exatamente. A companheira dele ali, irmã da vítima, acredita que não aconteceram os fatos, embora ficou tudo comprovado. E ainda chegou a comentar que foi a própria irmã que teria dado em cima do autor. Por aí